Música Lá no Ceiteu, lá no Rancho, aonde eu moro De tristeza sempre choro, meu amor me desprezou Ai meu amor, ai meu amor, muda a tarde, eu sempre rezo Pra Deus que é nosso Senhor Música Meu canalho na gaiola, bebe cantando e drobando É com esse meu canalho, meu amor vou recordando Ai meu amor, ai meu amor, muda a tarde, eu sempre rezo Pra Deus que é nosso Senhor Música Ai meu amor, ai meu amor, muda a tarde, eu sempre rezo Pra Deus que é nosso Senhor Música Música Os galos tão cantando, o dia vem amanhecendo Mas aumenta o sofrimento, para mim fica sofrendo Ai meu amor, ai meu amor, muda a tarde, eu sempre rezo Pra Deus que é nosso Senhor